Você já sabe, né, bebê? Deixa o like, bebê! Deixa! Ai, que peido gostoso. ... que o Nobro aí, meu parceiro, ó. Vai lá pra cerca desse chão. É batismo você e Nobro aí. Ah, não sei só agora, família. Ah, ele me deu o colete, ele me deu o colete. Não, vê se ele quer colete. Não, não. X1 com o Nobro? Ah, não, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Toma aqui o colete aqui. Calma, calma. Eita, um pra cada um. Um pra cada um, Serol. X2. Fanop, o outro é pro Fanop. Fanop, então, vai, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos organizar o X1 aqui de vocês. X1, X1, X1. Vem cá, Nobro, vem cá, Nobro. Toma aqui, Nobro. Se tiver ouvindo, já sabe, né? Deita aí, Fihão. Deita aí. Toma aí, Nobro. X1, X1. Ah, não, mano. Ih, Kit, tem Serol? Pera aí, pô. Tem que dar o colete pro cara aqui, ó. Calma aí, X1 que é um vírus, cara. Deixa eu dar o colete pro cara aqui. Deixa eu dar o colete pro cara aqui pra ele bater X1. Não, vocês estão na maldade. Estão no colete bom pro cara, vai ficar colete ruim, né? Ele pegou. Pô, eu fiquei sem nenhum, viado. Fiquei sem nada. Tô aqui sem nada. Aí, colete ruim, ó. Ô, 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 ô de boné, ô de boné. É de boné, tá de boné? Não sei se tá... É, boné, boné, vai, se esconde aí atrás da casa azul, mano. Quando tu se esconder, tá valendo X1. É só o Nobru contra você, mano. É só o Nobru de... Como assim? E se ele me deitar? Ele acha que ele não tá ouvindo, não, viado. Tá ouvindo, deita aí. Se tiver ouvindo, deita aí, meu parceiro. Eu acho que ele não tá ouvindo. Deitadinhas, tropa. Deitadinhas. Eu acho que ele telou e fechou, tá ligado? Salve, Enzo. Ah, o outro tá metendo o pé, o outro tá metendo o pé. Vai, vai, tá valendo, tá valendo, bro. Tá valendo, bro. O outro é o fan-op. Depois vai você e fan-op, meu parceiro. Ih, esse cara aí tem cara de bravo, mano. Ih, tá chegando mais gente aqui, mano. Dado aí. Ah, não, mano. Tem mais telador, mano. Olha lá, já droppou. Não, não, não. É amigo, é amigo, é amigo também. É amigo também, é amigo também. Ah, é amigo, mano. Olha lá. Vai, Nobru. O cara tá te olhando aí, hein, Nobru. Será que é amigo dos caras ou eu tô escoachando? Tá, ó, vai. Aí, Serão, vai virar inferno. Vai, 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 vai. Eita. 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 Ah, tá escoachando. Tô morrendo também. Nem consegui assistir o X1, mano. Que... Olha aqui de carro. Que notarinha, tu. Olha lá onde que eu fui parar. Ah, não. Não vou adivinhar onde aleatório tá, mano. Essa encorada é muito ruim. Matou aí, Nobru? Matei, filho. Mano, eu quero amigo. Nobru, agora a gente precisa ir unir forças. Aí, quando eu falo assim, mano, vou largar o prego. Eita. Ficou não é não, mano? Falei, vou deixar. Ah, quando eu fui largar o prego, não deu nem tempo. Caraca, falando pra ele não para de falar, mano. É o que aconteceu com ele, cara. Mas, Serão, cai não, Serão. Cai não. Mas eu caí. Mas eu caí mesmo. Mas deve estar flanqueando já. Ela tá em cima da flanqueira, que é coisa pra segurar nossos pontos. Já tá chegando perto de mim. Tem dois comigo aqui, mano. Beleza, calma aí. Deixa eu dar uma luteada aqui. Foi. Vai rápido, filho. O Nobru ganhou um x1 com dois caras ali. Mas... Nobru, arrebenta. Mano, tem gente dando balanete também lá de cima. Serão. Tem gente só te corta, Nobru. Caraca, que calma, Nobru, que eu dei agora, hein. Boa, Nobru. Joga muito, meu garoto. Boa, derrubei o ECAI aqui. Derrubei o ECAI. Nossa, nice. Dá pra salvar. Já era. Dá, 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 não. Não salva. Eita. Eita. Bugou. Tá rodando ainda. Oxi. Oxi. Nós bugou a loja aqui, tropa. Sem zoar, mano. Foi dois de uma vez, é. Desceu quanto diamante meu aí? Eu ganhei três projetos, tropa. Bugou, doido. Clipa aí, doido. Caralho, menor. Ganhei logo dois de uma vez, fi. Garena. Garena, gente boa, topinha. Tamo junto, é nóis, fi. Cê é louco, fi. Bugou, família? Não, ganhei dois. Tô safe. Cês vão querer que eu pego qual? O dourado, né? Ou esse aqui, ou esse aqui, família? Pegou o douradão, né? Douradão brabo. Vamos pegar o mais brabo de todos, então, né, mano? Já que cês tá pedindo. Eita. Tirar aquele printzão bolado. Galera, quando eu falo que cês não sabem de coisas, cês pensam que vai entrar duas, três pessoas. Cês não tão sabendo que vai entrar mais de 15 pessoas na Laude ainda? E eu tô falando isso aqui agora e não podia, mas cês não sabem de nada ainda. Peraí, traz. O que que eu tô fazendo? É o seguinte. Essa semana, começam as novidades na Laude. E eu sei que vocês já sabem de algumas, que vocês acham que vocês sabem, mas vocês não sabem. E vocês tão assim, pô, hoje, pá, pá. Hoje tem novidade número um. A novidade tranquila da Laude. Mas é boa, é muito boa. Amanhã, tem a novidade número dois. Boa, bom demais, muito bom. Aí, tem a novidade número três. Nossa Senhora, uma explosão, pum, pá, pá, tchupum, entendeu? Aí, depois, a novidade número quatro, que vai ser na sexta-feira, se eu não me engano. Meu Deus do céu, mano. Aí, falou que o clube vai ter que mudar o nome de fã clube. Cês não sabem de nada o que tá acontecendo, mano. Eu cuspei até na tela aqui. Mas tá chegando muita coisa top. Eu não sei por que colocar a mão. Mano, então, mano, é Laude, né, parceiro? Faz o L, salve o Igor. Pronto. Onde, mano? Vem trocar, pifão, vem trocar, pifão, vem trocar, pifão, ficado, mano. Meu Deus. Nossa Senhora, eu tô gênio, mano. Mentira, velho. Vem trocar, pifão, vem trocar, pifão, vem trocar, pifão, vem trocar, pifão, ficado, mano. Vai, vai, cozinhe aí, vai, cozinhe aí. Deu bem um, na verdade. Deu bem um, deu bem um, mito, mito, mito. Deu bom, foi. Caralho, deu skill já, pifão. Caralho, pifão, não para, viado. Menino tá como? Vai fazer 15 kills. Ô, louco. Não deixa o fogo aí, não, deixa o fogo aí, não. Rúx, 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 rúx. Meu Deus, pifão, que belão, diabo. Faz a minha voz, faz a minha voz, jogo. Ai, me empobiei assim, tchau. Caralho, isso não é difícil, cara. Não, 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 não. É uma voz, me deu. Muito piado, hein, pifão. Vamos trompar dentro da cara. Finalizou? Rubei dois. Quem é? Que é que cê deu, barulho? Caiu a, Black. Ele salvou a, me chaco. Tem outra. Vai que der outra. Vai que der outra. Boa. We made Black. Is this still? Still. Tem mais um aqui. Cruz, mano. Credo, mano. Calma aí, Gurulov. Calma aí, Gurulov. Olha, olha. É UMP versus P40, mano. Tá ligado? Tipo, não dá, mano. Não, não tem jeito de fazer ump na mão, mano. Mata os caras, Racha. Viu, velho. Vai, Racha. Estumeado, Racha. Vai lá nos caras, viado. Não tem jeito de fazer ump na sua direita, Racha. Tem, mas não é um esquadrão, pô. Meu Deus, Racha. Pensa rápido, seja inteligente. Aí, ó. Boa. Caraca. Olha. Olha. Espera aí. O que? Olha. O que? O que? O que? O que? O que? Joga muito. Mano, Racha joga muito, viado. Na moral. Estou na panela. Pode ser soltado. Vou colocar o bonequinho lá. Vou colocar o bonequinho lá. Vou colocar o bonequinho lá. Estou colando. Estou colando. Estou colando. Estou no outro. Ele não viu, filha da rai. Pariu. Fede, pô. Fui, fonzeira. Fui, fala para ele. Mais um, mais um. Caralho, viado. O que é isso aí, mano? O que é isso? Mais um. Caralho, mano. A limpa no estelador, viado. Caralho, vem mais. Ele está correndo, velho. Acho que vou dar uma ZW nele, mano. Ele está correndo muito. Ele está correndo muito, viado. Está mexendo... Qual foi essa, WM? Que merda é essa? Eu não consegui pegar ele, não. Ele estava metendo o pé. Viu a ZW nele. Não, W12 não. É pistola, família. Não, Andrade. Que isso, viado. Economiza a bola. Cara, eu tenho... Você já tem uma bala. Mas eu não. Não valeu, mano. Não tem, mas a gente não, viado. Não fui eu não, tá doido? Pega aí, viado. Para de dar soco, velho. No chão, viado. Só pistola agora. Eu estou com a P90 aqui só para executar, demorou? Não, dá soco. Dá soco para executar. O cara que tem na minha frente aqui, ó. Aê, na frente. Nossa, um monte. Eita, meu Deus do céu. Morri. Mais um. Morri agora, deu merda. Muita gente, o que é isso? Viu não, viu não, mano? Chegou. Já foi o primeiro, já foi o primeiro. Cuidado aí. Aê, opa. Mais um, hein? Opa! Tá um insano. É tranquilo. Opa! Opa! O chadão de pistola da galera aí. O squad de prato. O chadão de pistola. O chadão de pistola, doidão. Mano, imagina o cara ser solado por todo mundo de pistola. Na moral, mano. Que isso? Estou igual o gato. Mano. Tá doido.